Um, dois, três paladrinhas! Um, dois, três paladrinhas! Glorioso Senhor, Emmanuel Deus conosco Bendito Redentor Verbo vivo Cristo Nome dos nomes Meu Salvador Glorioso Senhor Emmanuel Deus conosco Bendito Redentor Verbo vivo Cristo Nome dos nomes Meu Salvador Meu Salvador Glorioso Senhor Emmanuel Emmanuel Deus conosco Bendito Redentor Verbo vivo Verbo vivo Bendito Redentor Verbo vivo Vão Glorioso Senhor Vão 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 Legenda Adriana Zanotto